Na real é só a net que dá show na sua TV Já bombou no conteúdo e agora tem mais pra você Multitela de verdade e essa é a nova emoção Celular, TV e tablet pra curtir a programação Multitela de respeito é o não só pra você Lançamento e muita série quando e onde quiser vem Multitela de responsa é a maior na banda larga É ultra velocidade garantindo a parada Vem pra cá, vem ser net, você vai representar Vai dar show em toda tela, isso é Multitela Vem pra cá, vem ser net, você vai representar Vai dar show em toda tela, isso é Multitela 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 de responsa é a Multitela 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 Multitela